Música Quando o nosso amigo é Cristo Carregou a nossa dor E nos manda que levemos Os cuidados ao Senhor Falta o coração dorido Gozo, paz, consolação Isso é porque não levamos Cuida a Deus em coração Tu estás fraco e carregado De cuidados e temor Ah, Jesus, Jesus, eterno Vai com fé, meu mal estou Teus amigos te desprezam Conta-lhe isto em oração E com o seu amor tão eterno Paz terás no coração Cristo é verdadeiro amigo Cristo provas nos mostrou Quanto pra levar um círculo Um barro em carregado Derramou seu sangue puro Nossa mancha pra lavar Amém, Jesus, eterno Amém, Jesus Amém, Jesus, eterno Amém, Jesus, eterno